Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje é vídeo de aproveitar coisas que eu encontrei nos dumpsters, que são os lixos aqui dos Estados Unidos, né? Aquelas lixeiras bem grandes, que as lojas jogam coisas fora e tudo mais. E eu encontrei um móvelzinho, eu mostrei na semana passada, né? Eu abrindo a caixa, é esse móvelzinho aqui, gente, ó. Ele tá todo desmontado, né? Temos todas as peças aqui. Mas quando eu abri a caixa, tava faltando todos os parafusos. Acho que perdeu, né? Como a caixa tava aberta, deve ter caído lá no dumpster. Então, eu tive que comprar esses parafusos aqui, ó. Pra pôr na prateleira. Esse aqui, que é aquelas madeirinhas. E esse outro aqui, que são os preguinhos, né? Não era nem parafuso. Não era parafuso, mas não era parafuso. Então, eu comprei. Comprei pela Amazon, gente. É engraçado que eu fui na loja de material de construção. E aí, na loja de material de construção, vende, assim, uns pacotinhos pequenininhos, né? E aí, a gente foi olhar o preço da Amazon. O preço de dois pacotinhos pequenininhos, era o preço de uma caixa pela Amazon. Então, nós compramos pela Amazon. Espero que o que a gente tenha comprado seja tudo certinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Então, ó. Esse aqui é pra gente colocar nas prateleirinhas. Vamos ver se vai servir nos buraquinhos, né? Esse aqui é aquelas... Cabe, né? Aquelas madeirinhas. E aqui são os preguinhos. Então, assim... Comprou um? Compramos, né? Eu gastei, acho que, oito ou nove dólares nisso aqui. Olha quanto preguinho. Acho que tem quinhentos aqui. Mas, fica, né? Pra qualquer coisa aí, a gente já tá com o material agora. Então, eu vou começar a montar. E espero que dê tudo certinho e vocês vão aí me acompanhando. Tem o material... Pelo menos o manual de instruções tem, né? Então, nós vamos seguir aqui. Então, a gente vai seguindo. Isso aqui, gente, é pra mostrar, assim, que é fácil montar as coisas, tá? Às vezes as pessoas se assustam vendo, assim... Ai, tem que montar uma peça e é difícil e tal. E eu vou mostrar que, assim, não é complicado, tá? Então, a primeira etapa é colocar esses cravinhos nessas partes aqui, ó. Tá vendo? Olha. Oito em cada peça. Aqui, ele fala pra colocar na água. Por quê? Porque o cravinho que ele tinha aqui é um cravinho que já vinha com cola. Só que eu comprei o normal, tá? Então, eu não vou ter essa etapa de colocar na água. Mas, eu vou colocar um pinhinho de cola em cada furinho desses daqui, tá vendo? Pra pôr o cravinho. Porque aí, eu sei que ele vai ficar mais fixo. Então, ó. Eu vou pôr aqui. Espero que essa cola esteja boa, né, gente? Deixa eu subir mais a câmera, que senão vocês não vão conseguir ver direito. Assim. Isso. Gente, é tudo dos lixos, tá? A mesma cola. Acho que só os parafusinhos que eu comprei, né? Então, vamos começar desentupindo a cola, né, gente? Ó, tá vendo? Eu tenho um pedacinho aqui. Ó, só tirar essa parte que tá seca aqui, né? Sujar tudo a mão, é claro, né? Então, ó. Um pinguinho de cola em cada buraquinho, acertando o buraquinho de preferência. E vou colocar os parafusinhos. Eu vou pegar o martelo, gente, que eu esqueci de pegar. Porque aí, a gente afunda melhor essas pecinhas aqui. Ó, o meu martelo. Esse martelo aqui, essa caixinha de ferramenta, eu comprei na Ikea, gente. E esse martelo é legal porque ele tem aqui o biquinho de borracha. Então, por exemplo, pra prego, a gente faz sem o biquinho. Mas pra essas coisas assim, a gente põe o biquinho de borracha pra não estragar a peça. E eu coloquei essa, que eu tô fazendo em cima da mesa, gente, pra vocês enxergarem melhor. Então, eu coloquei essa peça de madeira aqui. Na verdade, é tipo um papelão, assim, bem grosso, tá? Pra proteger um pouco aqui. Então, aqui, ó. Vai só dar uma marteladinha, ó. E já fica bem fixo. E a mesma coisa do outro lado. Pinguinho de cola. A cola é só pra garantir que fica mais fixo, porque o que eu vi dessa peça aqui, ela não tem parafuso, sabe? É, só vai ser mesmo uma pecinha de encaixe. Como é um negócio bem pequenininho, eu acho que não teve necessidade de fazer o parafuso. Porque, geralmente, essas peças aqui, elas vêm com um parafusinho também, né? Fica mais fixo. E é pra ficar metade pra fora, porque isso aqui nós vamos encaixar na outra peça. Léo? 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 Ai, desculpa. Tá bom. Meu filho tá nos batuques lá, né? Ele bota o fone de ouvido. E esquece que eu tô gravando. Então, nós vamos fazer a mesma coisa agora nas outras duas partes, ó. Aí eu vou pôr aceleradinho aí pra vocês, tá? Primeira etapa aqui concluída, gente. Coloquei todos os cravinhos. Vai ser muito facinho de montar isso aqui, gente, ó. Então, ele ficou assim, tá vendo? Com quatro cravinhos de cada lado, ó. Essas são as paredes do móvel, tá? Então, ó. Aqui é onde vão as prateleiras, né? Então, é assim, ó. Tá vendo? Porque, assim, ó. Tem que ver porque uma parte não tem acabamento e a outra tem. Então, essa parte aqui é que tem que ficar pra frente. Então, aqui é a do canto. Essa aqui é o outro canto, ó. Que tem os furinhos aqui. E esse aqui é o que fica no meio porque tem furinhos dos dois lados, tá vendo? Então, a próxima etapa agora é a gente começar a montar aqui o móvel. Ele é bem pequenininho, gente, ó. Esse aqui é a parte do fundo do móvel, tá vendo? Então, esses furinhos aqui eu vou encaixar esses cravinhos que eu coloquei. Então, vamos lá. Então, assim como eu fiz naquela parte, eu vou colocar um pingo de cola aqui, né? Isso não tá no manual de instruções pra curar cola, porque, como eu falei, os cravinhos que deveria ter vindo, era um cravinho que já tinha cola. Então, ele falava, coloca na água, porque aí a cola amolece e faz o processo. Como no meu não tem cola, eu tô pondo o pinguinho de cola. Isso aqui é uma cola branca comum, tá, gente? Porque, como esse móvel não vai ter muito esforço, assim, sabe? Muita coisa em cima dele, é uma coisa pequena, essa cola já dá bem. Eu tenho cola de madeira que é igual a cola branca, só que é um pouco mais forte. É um pouquinho mais resistente, mas... Não sei onde tava, tal. E é isso aí, gente. Então, a gente vai fazendo com o que tem. Então, agora a gente pega essa parte. Então, ó, como eu falei, ó, gente. Tem uma parte aqui, ó, sem acabamento, tá vendo? Uma parte com acabamento. Então, tem que prestar atenção, ó, porque aqui vai ser a parte da frente do móvel e ali vai ser o pungo. Então, quando eu pego essa peça, por exemplo, ó, que tem furinho dos dois lados, ela vai ser a do meio. Ó. E aí, eu presto atenção pra não fazer o contrário, ó, tá vendo? Tá vendo? E aí, é só eu dar uma... Tá bom, tá bom, tá bom. Vai encaixar essa parte aqui. Aí, ó. Beleza? Aí, a mesma coisa com as outras partes aqui, ó. Então, essa aqui, ó, que tem um acabamento, vai ficar aqui. Essa outra aqui. Eu não fiz até o fim pra não estragar a peça, gente. Quando eu puser a parte de cima, eu faço com mais força. Tá? Aí, eu ponho com mais força agora a parte de cima. A parte de cima, gente... Mais um pouquinho vocês, que o móvel tá ficando grande. A parte de cima também não tem segredo, gente, ó. É só colocar aqui e encaixar. Então, vamos lá. Pôr aqui os pinhinhos de cola. E colocar aqui, encaixar direitinho em cada buraquinho. E sair marcelando, gente. E sair marcelando. Aí, gente. Agora é só martelar com força, tá? Agora é só dar uma marteladona. Só que aí eu vou proteger com o pano. Pra não estragar nada aqui, né? E deve fazer força só, né? E aí, gente. E aí, gente. Tenho um pouco de paciência para fazer tudo no lugar certo. Um pouco do lado dela. Bom gente, acho que eu tinha que ter batido mais o cravinho, porque teve um aqui, um aqui e um aqui, que acabou rompendo um pouquinho o acabamento. Mas tudo bem gente, vai, vivendo e aprendendo. Eu tinha que ter dado mais martelada no cravinho, porque a ladeira era muito molinha aqui. Agora aqui, ó, vão as prateleiras, ó. Tá vendo? Vou pôr as basezinhas aqui, ó, da prateleira. Porque antes a gente vai pregar aqui o fundinho da peça, né? É só uma cartuninazinha, gente. É só para não cair as coisas, tá? A gente põe aqui e vai bater uns preguinhos aqui, gente. Vou fazer aí no modo acelerado os preguinhos, para vocês não ficarem que nem doidos ouvindo barulho. Olha aí, gente, a prateleirinha, ó, tá bem firme e sobrou só um pouquinho de prego. Acho que tinha 100 pregos aqui, sei lá. Muitos pregos. Agora, é só colocar as prateleiras. Sabendo que elas não tem nem acabamento, gente, é um móvelzinho bem simples. Depois da escola eu vou comprar um papel com um tatinho e tapar esses móveis, tá? Mas essas prateleirinhas aqui, elas vêm com um acabamentinho aqui, ó. Só para ficar um pouco mais bonitinho. Tanto é agora que encaixar aqui, ó. Só encaixar. Tá vendo? Fica com esse acabamento. E a gente vai pôr aqui. Vai ser um móvel que eu vou usar, acho que para guardar meu material de arte, gente. Minhas revistinhas. Ainda vou decidir o que eu vou guardar aqui. Mas vai caber bem o material de arte aqui. Umas revistinhas que tem assim. Ah, minhas revistinhas, gente. Você sabe, né? Eu só vou pôr aqui nas dez. E aí eu vou colocar esse aqui, ó. Que é o suportezinho da prateleira. Vamos ver se vai encaixar nesse buraquinho aqui, né? Que a gente controlei a olho, né? Aí, ó. Direitinho, gente. Eu vou mostrar para vocês uma, como é que vai ficar. E assim, você pode pôr quantas prateleiras quiser, né? Então, eu vou montar com todas. Mas, na hora que eu for guardar minhas coisas lá, eu vejo se eu vou pôr todas ou não. Olha que bonitinho, gente. Ainda vai ficar, né? Puxado, assim. Olha que bonitinho, gente. Ainda vai ficar, né? Puxado, assim. Bonitinho, né? Então, eu vou montar tudo aqui e já mostro para vocês o resultado final. Tcharam! Tcharam! Gente, móvelzinho montado com sucesso. Eu gostei. Nunca imaginei comprar uma peça assim, mas achado, né? A gente... E eu vou colocar lá, olha, porque o que vai caber legal aqui são os meus materiais de arte, tá? Então, eu tenho bastante coisa lá nas minhas gavetinhas e eu vou organizar aqui. Só que aí eu não vou organizar agora porque eu ainda preciso decidir como que eu vou fazer. Então, quando eu for organizar meus materiais de arte, provavelmente vai ser no vídeo de artes, né, gente? Lá no canal de artes. Aí, eu vou pôr tudo por aqui. Eu acho que vai ficar bem legal, né? E ele vai caber certinho, que eu já medi, em cima daquele móvelzinho que eu tenho com as coisas de arte nos gavetrinhos. Eu vou pôr lá para vocês verem como que vai dar certinho essa peça lá. Olha aí, gente. Tá vendo como ficou legal? Coloquei a pecinha aqui em cima. Então, agora eu vou organizar melhor essas gavetas porque, olha, elas estão abarrotadas. Então, eu vou pegar todas as revistinhas e papéis que eu tenho que colocar por aqui. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Cabe direitinho as revistinhas, ó. Então, aí eu vou organizar, vou colocar assim, pastinha com os desenhos que eu já fiz, sabe? Coisas assim. Eu acho que vai dar para organizar legal. Aqui do lado eu coloquei essa vela, que é muito perfumada, tá? Então, quando eu quiser... Aqui eu não vou acender, tá, gente? Porque aqui é muita madeira, né? Mas, mesmo assim, ela solta o perfume, tá? Então, eu vou deixar ela por aqui, ó. E aqui uma aboburazinha. Tá? Essa aqui foi a Ana do canal Ana KGB que me deu. E esse aqui eu encontrei no dumpster outro dia. E ficou legal o resultado, né, gente? Agora eu tenho que organizar todo esse material de arte aqui, gente. Eu só mostro para vocês a parte boa, a parte bagunçada, ó. Opa! Mas ficou legalzinho, gente. Aí depois por algum enfeite aqui, né? Alguma coisinha aqui em cima, uma florzinha. Tem bastante coisa aí para a gente bolar e ficar bonitinha a decoração por aqui. E esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei da pecinha. Compraria? Nunca tive ideia de comprar uma peça assim. Mas, eu achei que ela caiu perfeito para as minhas necessidades, né? Mesmo sem eu estar achando que ia ficar bom. Porque eu estava com as coisas aqui, olha, gente. Minhas gavetas estão super abarrotadas, ó. Já não dá nem mais para organizar de tanto material que tem por aqui. Então, agora, colocando os livros por aqui, já vai liberar acho que umas duas gavetas dessas aqui. Então, vai dar para distribuir melhor as coisas. Então, vai ficar bem legal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Que o like é sempre muito importante para a gente, né? Faz com que esse vídeo seja distribuído para mais gente, para muita gente aí. E mais gente vem conhecer aqui o meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!